Obrigado No Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade No Rancho Fundo Boa tarde meus irmãos, boa tarde meus irmãos Aqui eu estou gravando mais um vídeo pra vocês Olha aí que coisa bonita A pedra, tipo uma cascata né Vai lá que coisa bonita Mas pra iniciar esse vídeo Pessoal, ó Quero mostrar pra vocês aqui, ó O pai de todos nós O Cristo O dono de todas as coisas O dono de todos esses vídeos E o melhor de tudo Está aqui Jesus Cristo Porque tudo que temos Vem de Jesus Tudo que temos E tudo que somos Então por isso eu estou aqui iniciando esse vídeo Mostrando A imagem Do Cristo O dono de todas as coisas Agora aqui Continuando esse vídeo aqui Quero mostrar pra vocês Um rancho Rúdico Nós vamos descer lá embaixo agora E eu vou mostrar pra vocês Dentro daquele rancho lá É um rancho feito de bambu E barro Vem, vão lá Eu vou mostrar pra vocês Aí pessoal A frente do rancho Rúdico Vem cá pra vocês Deixa Aqui tem uma mesa de sinuca Ó Pra jogar no final de semana Aqui é da minha irmã Ela comprou esse sítio aqui Resolveu fazer esse rancho Rúdico Tudo de pau Barro e bambu Olha a mesa dela Tá aí O negócio aqui é reforçado mesmo Tá vendo aí pessoal Carro de boi Relíquio Difícil ver isso aqui As candas Dos boi Isso aí Tem muitos anos Nisso aí Muito em janeiro Aqui tem uma churrasqueira Achar Achar um churrasquinho No final de semana Aqui tem um tanque Aqui tem um forninho Pra assar uma pizza Final de semana Aqui tem uma fornalha Onde vai o tacho Fazer um doce Aqui tem um banheiro Vocês vão vendo aí Agora vem cá dentro Vou mostrar dentro do rancho Pra vocês verem Como que é aqui O negócio aqui é Tudo feito Tudo mal Aqui Aqui tem uma crabaça Ó De carregar água pra roça Ó Relíquio Coisa chique Aqui é a cozinha Ó Vocês estão vendo Eu trabalhei aqui uns Quarenta dias Ajudando a fazer isso aqui Esse fogão aqui Foi eu que fiz Aqui é o lugar de assar Leitou Eu fiz esse fogão aqui pra ela Eu tava trabalhando aqui Mas ela pediu o que eu fazia E aqui tem o quarto Ó Veja as camas Rústico Olha o telhado Olha lá como que é Olha os bambus Tudo soldado no bar Olha aqui pra vocês verem Aqui tem o pote Onde toma água fresquinha E é Aqui tem o coiaté Eu lembro da minha avó Mas comia nisso aqui Coinha E era gostoso E é até hoje Tudo relíquio Coisa de Deus Aqui é o banheiro Lavatório de acarandar De madeira Olha aqui Aqui eu vou mostrar O outro quarto Pra vocês verem Outro quarto Olha a janela Estão aqui reforçada Tudo feito no capricho Olha aqui Aqui da mesa Pra vocês verem Olha a gamela Isso aqui não existe Acho que não existe mais não Isso aqui Olha que coisa linda Mesana Olha outra relíquia aqui Fogãozinho antigo Isso aqui tem janeiro Vem cá agora Eu quero mostrar pra vocês Aqui Uma piscina Cheia de pedra Vem cá pra vocês verem Só que quando está Essa seca braba aí A água secou Dessa piscina aqui Veja aí Tudo feito de pedra Lá está o gavião E se vocês quiserem Que aquele gavião canta Eu vou fazer ele cantar Pra vocês verem Quer ver? Só que o gavião Pessoal vê Salve galvião Meu irmão que fez Está aí essa relíquia aqui tem mais um pocinho de peixe vou mostrar para vocês é um quiosco caiu faz dia que não vem para cá minha irmã não vem para cá mas logo está vindo aí passar um churrasco passar um finalzinho de semana aqui olha aí olha aí quantos anos tem esse telhado não existe mais não então fica aí pessoal mais esse vídeo para vocês aí se vocês gostou aí se inscreve no nosso vídeo aí que é isso que eu quero mostrar para vocês essas coisas lá carro de boi quase não veio falar nisso mais quero mostrar esse link para vocês hoje essas coisas rústicas vocês ficam com Deus aí e comente, escreve que é isso que eu quero para vocês apresentar para vocês fica com Deus